Olá amigos do nosso canal, tudo bem gente? Espero que vocês estejam bem. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o que é que está acontecendo em Israel. Esse tema que a gente tratou já por muitas vezes aqui no canal, que é o terceiro templo. E a sua preparação, tudo está sendo preparado e é um processo. O que eu tenho para te dizer é que o processo do terceiro templo, ele já começou, não é que vai começar. Não é quando, já começou. O que falta é, na verdade, só o prédio em si. Porque, como eu vou mostrar para vocês, os levitas estão aí. E agora na chamada Páscoa Judaica, teve ali um encontro, teve um canto e teve muito mais. Eu quero te mostrar nesse vídeo para você entender o momento que nós estamos vivendo e que os sinais estão aí debaixo dos nossos olhos, tá bom? Compartilhe esse vídeo. Sabe aquele grupo da igreja? Manda esse vídeo lá para que as pessoas saibam o que é que está acontecendo. E esse é o momento de se fortalecer ainda mais na fé, tá bom? Vamos lá então? Deixa eu mostrar na tela aqui. E só lembrando, gente, que então está chegando o grande dia, sábado agora. Sábado, então os últimos dias, os últimos momentos para quem deseja participar da nossa rifa vai ser pela loteria da Caixa Federal. Vai ser da loteria Federal, o número. Sete mil reais no Pix, ok? Primeiro colocado. Segundo número, mil e quinhentos. Terceiro número, mil reais. Então essa é a nossa terceira rifa aqui no canal. Então dois inscritos já venceram e agora três inscritos terão essa oportunidade, tá bom? Primeiro link na descrição aí. Gente, vamos lá. Olha só. Levitas se preparam para o terceiro templo. Essa é a matéria que está no site de Israel. Então não sou eu que estou com esse título falando, ah, está se preparando para o terceiro templo. Não sou eu que estou inventando. São os próprios judeus, são os próprios israelenses que estão falando isso. Para você ter ideia, eu sempre falei, né? Existe o Instituto do Templo, que é um instituto voltado para a preparação, para trazer aí o terceiro templo, tá? Bom, então veja aqui, ó, eles reunidos, todos com roupas ali, né, já preparadas e tem até vídeo. Preste atenção aqui, gente. Deixa eu enquadrar aqui melhor, ó. Pronto, ó. Na quinta-feira, terceiro dia intermediário da Páscoa, os levitas se reuniram em Jerusalém para reencenar o seu papel musical no templo. Um grupo de cerca de duas dúzias de levitas se reuniu na Cidade Velha para praticar seu canto enquanto usavam roupas. Olha agora. Projetadas para serem usadas pelos músicos do templo no terceiro templo. Viu como tudo está preparado? Os sacerdotes estão preparados, gente. Estão prontos, ok? Os utensílios, tudo está pronto. Então, se você der uma olhada, ó, aqui tem uma... Só uma parte aí. Tchau. 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 Amém. 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 Naquelas rodas tradicionais judaicas, você pode ver, pode observar, eles dançando ali. Aqui, olha lá. E aqui mais um vídeo. Então, eles estão ali, né? Se reuniram, né? Lá na Cidade Velha. Gente, quem é, aí, precisa ir na Terra Santa, cara. Vocês precisam dar um pulo, quem puder, né? Quem tiver essa oportunidade de viajar. Às vezes você vai fazer uma viagem pra outro país, pra outro lugar. Eu aconselharia, enquanto pode, enquanto é tempo, que você dê um pulo em Israel. Pra conhecer lá e ver. Quando ele fala ali da Cidade Velha, vem na mente aqui os locais, sabe? É surreal lá, gente. Um lugar, assim, realmente maravilhoso. E eles estavam lá reunidos. Então, nessa preparação, olha só. Tradicionalmente, os músicos do templo eram selecionados na tribo de Levi. O Zoar explica que os levitas foram selecionados para cantar no templo, porque o nome Levi significa acompanhar. E sua música faria com que outros se aproximassem de Deus. Nos dias em que os templos existiam, em Jerusalém, Os levitas cantavam nos 15 degraus, correspondendo os 15 cânticos de ascensão, no Salmo 15, que levavam do Esrat Nachim, Pátio das Mulheres, ao Esrat Israel, A Mishnah afirma que nunca houve menos de 12 levitas na plataforma, mas o número poderia ser aumentado indefinidamente. Embora, normalmente, nenhum menor fosse autorizado a entrar no pátio para participar do serviço religioso, os jovens levitas foram autorizados a participar do canto para adicionar doçura ao som, mas não foram autorizados a permanecer no mesmo lugar. Aqui é um pouquinho do contexto histórico, né? Então, veja... E eles falam algo aqui muito interessante, que é o que vem culminando nesse tempo do fim, né? Gente, eu falei para vocês já muitas vezes, muitas oportunidades, sobre essa questão do final, da perseguição final, em que judeus e cristãos estarão lado a lado, serão perseguidos. Eu estava vendo, se não me engano foi na Rede X, uma notícia, em que o cara, o cara até famoso ali, pregando abertamente a perseguição aos cristãos. Isso mesmo. Devido ao embate que deu lá, por causa de uma igreja e tal, depois eu vou trazer isso daí completo para vocês no vídeo. Mas é só para você ver o que é que está acontecendo, né? Enquanto, de um outro lado, eu vou mostrar ainda nesse vídeo, o antissemitismo está se espalhando por todo o mundo, e pessoas estão com orgulho estampando camisetas, por exemplo, inclusive no Brasil, eu vou te mostrar, em apoio ao Hamas, um grupo terrorista. Gente, todo mundo sabe que o Hamas é um grupo terrorista. que entraram, por exemplo, invadiram Israel no dia 7 de outubro, tiraram a vida de bebezinhos, idosos, mulheres, violentaram elas, decapitaram bebês, sequestraram um monte, violentaram por vários dias um monte, e essas pessoas estão colocando camiseta. Eu me comprometo, está com a camisetinha deles aí, eu pago a tua passagem para você ir lá em Gaza. Eu me comprometo, vai lá. Vamos ver quanto tempo vai durar. Na Bíblia, a tribo de Levi incluía Moisés e Arão. Os Kohanim, né, sacerdotes, são descendentes de Arão, e seus descendentes tornaram-se um subconjunto da tribo de Levi. Os outros membros da tribo foram escolhidos por Deus para abrir mão de suas porções da terra em Israel e servir no templo. Os levitas desempenhavam diversas funções no templo, incluindo guardar e servir todas as necessidades musicais. Então, o templo, para você saber, ele tinha... Vamos simplificar aqui a coisa, né? Tinha setores, né? Vários setores. E cada qual cuidava de uma parte. Então, tinha a parte musical também, onde eles cuidavam. As comunidades judaicas são, eles chamam aqui de escrupulosas, em perpetual status dos levitas, que é passado de pai para filho. Somente homens judeus cujos pais eram levitas são considerados elegíveis, compreendendo cerca de 4% da população judaica total. Eles são reconhecidos por honras, conspicuas em serviços religiosos, e o seu estatuto de levitas está inscrito nas suas lápides. E olha agora, o Gaon de Vilna, um sábio da Torá, gente, este sábio do século 18, ele tem até uma profecia dele, né? Que eu já falei muitas vezes para vocês. Ele disse que a música no templo seria o último segredo a ser revelado antes do Messias. Então, eles, os judeus, estão encarando este como um grande sinal de que o Messias está próximo, quando agora tem os levitas e o corpo musical. Este, para eles, é um dos maiores sinais da chegada iminente do Messias. E, nas próprias palavras do Gaon de Vilna, que é super respeitado no meio judaico. Bom, o Bengvir visitou o monte do templo durante a cerimônia da bênção sacerdotal, chamada Páscoa judaica. Então, o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Bengvir, visitou o monte do templo em Jerusalém na quinta-feira durante a bênção sacerdotal para marcar o feriado da Páscoa. Então, está aqui ele. Ele visitou isso. Isso tem um significado gigantesco, gente. Porque é um local que está sempre em disputa, né? E que é onde deverá ser construído o terceiro templo. Então, se você vê, tem muitos vídeos sendo compartilhados. Esse daqui é a frente lá do monte do templo. Aqui é ali em frente ao Muro das Lamentações, né? E olha, nesta época fica lotado, completamente lotado para a bênção sacerdotal, gente. Então, bem significativo. O que nós estamos vendo, pessoal, tudo o que está acontecendo envolvendo Israel são grandes sinais para todos nós. O Senhor nos avisou sobre os últimos dias, sobre o que aconteceria. Então, nós temos que observar esses sinais, entender o momento que estamos vivendo e nos preparar da melhor forma possível de acordo com as Escrituras. Mas como fazer? Está na própria Bíblia. É só seguir o que a Bíblia está dizendo, né? Então, este é o momento. Então, você vê aqui. Os sacerdotes estão prontos, tá certo? Bom, para a gente finalizar aqui então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu acho que eu deixei aqui, ó. Estudante da USP. Está aí, ó. Isso que eu queria mostrar para vocês. Estudante da USP com uma camiseta do Hamas. Está aí com a camiseta do Hamas. Movimento de resistência islâmica. Cadê o seu véu? Isso não é islâmica? Você não está apoiando? Cadê o seu véu? Cadê? Então, essas camisetas aí estão se espalhando por várias áreas do Brasil. E quem tem usado? Pessoas que têm essa ideologia de esquerda. Apoiam literalmente o Hamas. Mas não querem ir para lá. Eu desafio. Eu lanço aqui. Eu pago a passagem. Vai para Gaza. Vai lá. Põe essa camiseta. Anda assim, dessa forma. Sem véu. Tá certo? E vamos ver o que é que vai acontecer. Ele fala. Eu vim aqui te apoiar. Eu vim aqui. Sou do Brasil. Eu vou contar uma história. Rapidinho. Teve um cara aí. Que ele decidiu fazer algo parecido. E foi para lá. Pouco tempo depois. Ele acabou tendo a sua vida removida. Por esses que ele apoiava. E eles disseram que ele era um infiel. Então é óbvio. Que eu não vou fazer isso. Pagar mesmo. Mediante uma tolice de uma pessoa dessa. Porque eu não vou ser responsável. Jamais pela vida dessa pessoa. Então eu falo aqui. Realmente com um tom de ironia. Mas essas pessoas. Elas não tem coragem de. Levar a cabo isso que elas fingem defender. Se você der uma olhada. Eu deixei até. Tem um link aqui ó. Deixa eu pegar aqui. Jorge Soros está pagando estudantes radicais. Que estão alimentando a explosão nacional. De protestos que odeem Israel. O Ivan Kleber compartilhou lá no. Na rede X. Uma notícia do New York Post. Jorge Soros é um dos caras que está por trás desse financiamento. Isso não é espontâneo gente. Meus amigos. O mundo é um grande teatro. O mundo tem alguns cânceres. Né. Que estão aí. Que despejam o seu dinheiro. Em todas essas coisas. Por exemplo. Aqui ó. Vamos lembrar. Trump era o presidente. O que que estava acontecendo? Perto da eleição principalmente. Black Lives Matter. Antifas. E quebrando tudo. E protesto racial. Não sei o que lá. Cadê essa turma? Sumiu? Acabou o problema? Só durou aqueles anos? Por que? Eleitoral. financiado. Meus amigos. Não é um movimento espontâneo. Quando você vê essas coisas. Pode ter certeza que tem grana por trás. Ninguém faz isso de graça. Eles querem fazer. Como se você pegar uma dessas. Chauvenzinhas dinâmicas. Que está lá na Universidade dos Estados Unidos. Protestando. Ela foi perguntada. Por que que você está aqui? Ela não sabia. Não sei. Não estou aqui apoiando. Não sei o que lá. E não sabia. Sabe nem responder. Então é dinheiro desses caras. Que está aí. Financiando esses grupos. Para poder criar esses problemas. Nos objetivos políticos que eles possuem. É assim que funciona. Esse é o mundo que nós vivemos. Né? O mundo que jaz no maligno. Mas que a hora está chegando. Da verdadeira libertação. E aí o Criador. Se você lê em Isaías. Que fala sobre o dia do Senhor. Fala que é um dia terrível. Não é um dia alegre não. Tá certo? Não é um dia alegre. Quando ele se levantar. Meu amigo. Sai de baixo. Aí eu quero ver. Se o dinheiro dessa turma. Vai salvar alguém. Um grande abraço. Que Deus abençoe todos vocês. Participe aí da nossa rifa. Está acabando os dias então. Então corre. Que ainda dá tempo. O primeiro link na descrição. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.